Bom dia, bom dia, bom dia, grande galera no Bixá, que sejam bem-vindos a mais uma semana, depois de um final de semana bem sinistro. Espero que você tenha sobrevivido, espero que você não tenha sido liquidado, espero que você não tenha perdido a sua grana, mas eu espero aí, de verdade, que você tenha focado na análise técnica ou não feito nada, né? Porque não fazer nada também é uma grande maneira de você fazer trade aí, tá ok? Bom, então é o seguinte, primeira coisa, a gente precisa dar uma passada no calendário econômico, a gente já vai falar sobre isso aqui, deixa eu ver, o calendário econômico está aberto aqui, o que as surpresas nos reservam aí para essa semana, tá certo? Vamos ter que dar uma passada em alguns fechamentos semanais, e por fim a gente precisa olhar o Bitcoin, gente, a gente precisa olhar o Bitcoin com o maior carinho aí, porque no... não, já falo sobre isso aí, vamos primeiro começar olhando o calendário econômico, então agora, não sei o que você está fazendo, não sei qual que é o plano para o seu dia aí, tá ok? Mas a verdade é que agora, às 9h30 da manhã, a gente tem a divulgação da taxa de inflação real, né? Então, semana passada a gente teve a divulgação da taxa de juros, né? Então, a turma lá subiu em 0,25 pontos percentuais, e agora, né, agora na segunda-feira, a gente tem a divulgação da taxa de juros real, né? Então vai mostrar aí se de repente o Biden acertou, ou, perdão, o Biden não, né? O Biden também, mas se o Powell acertou ou errou na decisão que ele promulgou aí na semana passada, tá? Então espera-se aí na taxa de inflação 0,4 frente a 0,1, tá? Então parece muito pouco, né, mas está falando de uma inflação quatro vezes maior, né? Está esperando aí uma inflação mensal quatro vezes maior do que a anterior. A inflation rate year over year, né, ou seja, a year over year pega os últimos 12 meses, né? Está esperada aí em 5%. Agora tem aqui uma pegadinha que é a forma... Bom dia, Léo! Beleza, meu cara? Todo dia aí o Léo com a gente aí, cara, ouvindo a gente. Não sei se ele senta ali e olha no computador, se ele ouve como podcast, mas seja como você preferir, né, o nosso vídeo mesmo também pode funcionar como excelente podcast aí, por que não? Existe uma pegadinha entre a inflation rate year over year e a core inflation year over year, porque aqui alguns parâmetros são retirados, tá? Então ele já diz aqui para você, eu gosto muito desse calendário aqui do trade in view, tá ok? Primeiro que ele está no trade in view e a gente consegue acessar ele facinho, e segundo que ele já descreve de maneira bem rápida aqui para a gente, para a gente saber a diferença, né? Então quando eu falo do core inflation, eu coloco basicamente a taxa de inflação, só que eu tiro comida com alta volatilidade, então às vezes eu tenho comida com sazonalidade de preço, né? Por exemplo, quem sabe aqui, quem vai no mercado sabe que ao longo do ano você vê o feijão às vezes custando o dobro do preço, depois ele volta a custar metade do preço, né? Então esses tipos de alimentos aí que provocaram aí uma, ou tiveram uma grande volatilidade no período, eles são excluídos, né? E os custos de combustível, ok? Então feito isso, computador, estamos juntos, tá? Então feito isso, então essa daqui acredita-se que isso seja uma taxa de inflação um pouco mais real do que essa outra taxa de inflação, ainda assim vendo o mês contra mês subir quatro vezes em relação ao mês anterior, espera-se aí uma queda da inflação de 0,1 ponto percentual. E só para dar um toque, meu amigo, qualquer redução é redução, tá certo? Qualquer redução está valendo, né? O que os caras não querem é que essa taxa de juros aumente. E aí, gente, eu tenho que trazer uma informação para vocês, que é o seguinte, né? Ainda sobre mercado americano, embora... Bom dia, Ivo! Vamos que vamos, vamos que vamos, Patrício. Tem uma outra informação aqui que é o seguinte, esse relatório, ok? Eu não vou ler ele inteiro aqui, mas ele nada mais é do que um relatório do próprio Federal Reserve, tá? Então, isso aqui não é nenhum grupo de sardinha, não é nenhum site sensacionalista que fez, tá? Isso aqui é um relatório do próprio Federal Reserve, que ele diz o seguinte, meu amigo. Os Paranauê que estão fazendo aí, colocaram 722 bancos americanos em unrealized losses acima de 50% do capital, gente. Olha o tamanho da meleca. Olha o... Eu vou mandar aqui para quem está aqui no Twitch, para poder gravar esse link aí, de repente dar uma olhada depois, né? Alguns, pelo amor de Deus, onde é que você descobre esses negócios? Cara, eu fico ligado aí, entendeu? Em vez de ficar no Instagram, no TikTok, né? Eu vou vendo outras coisas aí e uma hora aparece notícia bacana. Então, vale a pena. Eu dei uma lida nisso aqui ontem à noite, tá joia? Foi quando eu tive acesso e você pode olhar também isso aí e, de repente, tirar as suas conclusões, né? A verdade é que está todo mundo falando que o negócio não acabou ainda e esse relatório mostra que, de fato, o negócio não acabou. E vindo, de fato, aqui do Federal Reserve, aí é algo que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá ok? Então, vamos lá, gente. Só para você saber rapidinho, né? Você que está vendo isso aqui no YouTube, porque essa live, né? Que a nossa análise diária, ela sobe no YouTube às 8 horas da manhã e você gostaria de participar. Então, tem um link aqui na descrição do vídeo, quando ele estiver lá no YouTube, do nosso canal na Twitch. Então, você pode vir às 5h30 da manhã, participar com a gente ao vivo todo dia, perguntar, responder, xingar da sua opinião. Então, se você não quiser aguardar até às 8 horas da manhã para a live subir no YouTube, você também pode vir aqui na Twitch e assistir a live aí entre a hora que acaba, que dá mais ou menos umas 6h, 6h e pouquinho, até a hora que sobe no YouTube. De qualquer maneira, vem aqui para a Twitch e eu vou te dizer por quê, gente. Primeiro, porque aqui em Schedule, tá? Em Schedule aqui, você tem toda a programação de lives, tá? Então, você está vendo aqui que todo dia de manhã a gente tem a nossa live das 5h30 e na quarta-feira a gente tem a nossa live Tira Dúvidas aí para falar essa semana de Price Action focado em figuras de reversão. Então, live essa semana 7h30 da noite, tá ok? Na quarta-feira, no dia 5, para a gente poder falar sobre figuras de Price Action voltado aí para figuras de reversão. E qualquer outra coisa que apareça, eu planejo aqui, tá ok? Belezinha? E aí você já fica em linha com o que está acontecendo. Eu não vou avançar muito, mas só bater o olho em algumas coisas aqui, né, gente? Acho importante. Então, ó, o S1 não se mexeu desde ontem na abertura dele por volta de 7h da noite. Agora eu não lembro direito o horário. Acho que agora o horário de verão deve estar abrindo às 6h. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Depois eu olho. Com calma, mas não é tão relevante o horário em si. Mas a verdade é que se eu olho aqui o gráfico semanal, Estou olhando o semanal aqui até para a gente acompanhar. Estava vendo alguns fechamentos semanais. Semana passada engolfou a alta da semana anterior, né? Esses dois pavis aqui, as más línguas, dizem que é recusa de baixa, né? Mas não sei não. Isso aqui está bem feio, né? Principalmente porque se a gente olhar o volume aqui embaixo, ó. Dá uma olhada no volume, né? O volume foi praticamente idêntico. Nossa, idêntico. Ô, meu Deus do céu. Então, é tudo que foi, voltou, né? E a gente está com a abertura aqui. E o Super, Hyper, Ultra, Mega, Curioso para saber o que vai rolar. Fechamento semanal do DXY, do Dixie, né? Está batendo, está marretando esse suporte aqui de 0,618 de Fibo, né? Mas não está rompendo essa vela aqui, ó. Essa vela aqui, essa própria vela aqui. Não está querendo romper o suporte dos 100 pontos, mas hoje acordou feio demais. Pô, é uma droga quando a gente vê que o dólar abre feio, né? E o Bitcoin abre feio junto. Parece que estão perdendo a confiança em tudo aí. E uma outra coisa importante para a gente olhar, que aí seria o contraponto, né? Putz, aí a gente, olha só. Aí a gente vê o ouro abrindo positivo, né? A gente vê o ouro lá, já tentou. Aqui, ó. All-time high do ouro. Já, ainda não... Ah, olha isso, gente. Engraçado, né? O ouro ainda não conseguiu rapar a liquidez que está aqui em cima para mostrar para a gente se ele vai cair ou se ele vai subir. Então, oficialmente, ele está preso entre essas duas. Aqui deve ter pintado uma order block nesse candle também, no diário. Depois tem que olhar. Mas, assim, ele ainda não está com aquela cara de desabamento. Será que o ouro vai, hein, gente? Porque se o ouro vai, o resto provavelmente fica. E aquela expectativa do Bitcoin estar acompanhando o ouro, né? Então, tem muita falácia aí em cima do Bitcoin acompanhar o ouro. Vamos ver. É, está mais falácia do que outra coisa, né? Porque se eu puxar aqui, como é que está o gráfico semanal do Bitcoin? Está feio demais, né? Gráfico semanal do Bitcoin abrindo aqui, né? O engolfo, as últimas duas semanas... A última semana engolfou aqui quanto? Pelo menos 50% dessa alta aqui. E, porra, a semana mal abriu e o treco está vindo aqui com força, né, gente? Já caiu aqui da abertura semanal ontem. Abriu aí em 28.400. Já veio nadar aqui até os 27.800. Já perdemos 1.000 dólares no Bitcoin aí das 9 horas de ontem para hoje, né? 1.000 dólares não, vai. 400 dólares aí, tá ok? Vamos dar uma olhadinha só como é que está a CME, então, para ver se ficou algum gap relevante. Cadê aqui? Bitcoin, 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 Bitcoin. Assustado 1D. Parece que ficou um gapzinho pequeno aqui, né? Agora eu vou ter que ir para o diário para ver se ficou algum gap. É, não ficou gap nenhum, gente. O gap continua lá em cima, né? Mas não temos gap nenhum aqui, hein? Puta que triste. Próximo gap que a gente teria aqui. Esse aqui já está fechado. Atualizar isso aqui. Já está fechado faz tempo. Gap CME lá na região dos 21.000 dólares. Pelo amor de Deus. Então, gente, a coisa não está fácil, não. Beleza? Então, vamos mudar agora de mercado tradicional para Bitcoin, porque a primeira coisa que está... Deixa eu fechar isso aqui para ir ficando mais leve para a gente, tá ok? Primeira coisa que a gente vê de importante no mercado de ontem para hoje é essa zona aqui, né? Do Bitcoin é abrir e fechar, abrir e fechar os depósitos e saques, né? Belezinha? Então, não sei se vocês acompanharam aí na madrugada. E eu vou ser muito sincero para vocês, gente. A gente não é travando depósito, não é travando saque, tá? Que o Bitcoin vai começar uma nova bullrun. Tem como fechar isso aqui? Não, fica quieto aí. Tá? Então, não é assim que se começa, né? Uma bullrun. Então, isso aqui está muito esquisito, tá certo? Está muito esquisito mesmo, né? E aí, quando a gente vem para o gráfico aqui e olha aquela figura que eu já falei aqui com vocês, que são os outflows, né? Bitcoin, olha isso, gente. Quando que foi isso aqui? Deve ter sido no dia 8. Dia 7, ó. Olha só o que aconteceu na quantidade de Bitcoin saindo das corretoras, né? Então, bullrun pode começar quando, de fato, a gente tem uma grande saída da corretora, mas que essa saída seja tranquila, que o pessoal saque aí sem problema nenhum. Então, quando começa a dar pipoco, aí a gente fica com o pé atrás, tá? E, olha, essa saída só não foi maior. Só não foi maior do que dia 28 de novembro. Ai, peraí. Desculpa, soltou o microfone. Peraí que eu vou colocar aqui de novo. Microfone de lapela sem querer eu bati a mão aqui, soltou. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui, ó. Eita, nós. Olha, quando que foi essa saída aqui, ó. 15 de setembro. Aí, a gente vê esse treco aqui, né? Não é gostoso a gente ver isso aqui. Não é uma coisa bonita, né? E isso me leva a uma outra informação, que é aqui, cadê, cadê, cadê? Tem a ver com as stable coins. Aqui, o market cap do Tether, tá? A gente já vem falando muito a respeito do market cap do Tether, tá? Então, olha só. Ele chegou no patamar aqui... Por que o Tether, gente? Porque o Tether, ele é a moeda das baleias, né? Então, ele chegou aqui em um patamar de mais ou menos aqui, ó. 82, 83 bilhões de dólares, né? Isso aqui lá em abril de 2022, tá? E agora ele chegou nesse patamar de novo. Ainda não chegou, né? Ainda está chegando. Tá? Bateu aqui nessa resistência. Olha que bonito aqui no dia 25 de abril de 2023. É, peraí. Vamos fazer um exercício? Fazer um exercício aqui. Eu estou olhando aqui. Espera que eu estou com alguma coisa aberta aqui que eu não lembro o que é. O que eu estava olhando no futebol aqui? Nem sei. Alguma coisa relevante era. E a gente precisa traçar um bit 1. Não, agora eu quero saber o que eu estava olhando na futebol aqui que eu não lembro. Deixa eu carregar o gráfico aqui. Fechar isso aqui que a gente não vai usar mais. Deixa eu ver aqui rapidinho. Desculpa aí, gente. É que eu faço alguma coisa e depois eu quero saber o que eu fiz. Porque se está aberto, tem algum motivo para estar aberto. Ah, eu estava olhando aqui as análises que a gente fez recentemente, né? Nossa, que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Então, a gente realmente pegou... Espera aí que eu estou ouvindo o barulho vindo de algum lugar. Está aqui, ó. Não, isso aqui tem que ficar quieto. Fica quieto aqui, você. Não é para falar nada, não. Ah, deixa eu... Deixa eu falar porque que isso está aberto, tá? Que aí eu já fecho que esse treco aqui está mexendo o puto do saco. No sábado, nós fizemos uma análise aqui no Twitch que eu não vou subir para o YouTube, tá? Se você quiser ver, é uma análise totalmente gratuita. Você pode vir aqui para o Twitch e ver. Onde a gente fala do Meme Coin Show, né? Pepe, Flock e a Idoge. Peguei a Idoge aí na rabeira dele, tá ok? Então, eu sugiro muito que você pegue aí 1h35 do seu dia. Eu sei que é muito. E venha olhar aqui essa live, tá? Porque tem alguns insights extremamente bacanas. Assustador os trades que aconteceram em Pepe em comparação com a análise que a gente fez aqui no sábado, no último dia 6. E eu faço uma previsão cabalística aí a respeito das cheat coins. que você pode acreditar ou não, que você pode colocar essa observação, né? Dentro do seu portfólio de análises, né? Inclusive, o Ivo virou, Augusto, você acha que vai acontecer isso? Então, eu falei, pô, é possível que aconteça, beleza? Então, fica de olho nisso aí. Assiste, dedica um tempo para isso. Porque vai provavelmente trazer aí muita coisa boa para você, tá ok? É mais uma informação para você ter aí no seu gatilho, beleza? Mas o que eu estava olhando na futebol, tá? É que as análises do canal estão dando super certo aqui, né, gente? Você vê que legal? Aqui deu uma primeira entrada na futebol. A gente foi estopado lá em cima. E a segunda entrada foi maravilhosa, né? Veio aqui. A terceira entrada foi melhor ainda. A entrada desse short já bateu alvo aqui na linha de... Meu, tá muito legal. Então, se você quer conhecer... Eu mudei o vídeo, né? A respeito da área de membros para um vídeo mais técnico. Explicando, de fato, o que a gente faz. Olha a Fete, que coisa linda, né? Entra nesse short aqui, bateu o alvo 1. Depois voltou long, bateu o alvo 1. Depois, no mesmo short de novo, bateu o alvo 1, 2. E agora está querendo ir para o alvo 3 lá embaixo, hein? Já pensou? Mas não quero falar muito sobre isso, não. Eu quero colocar aqui o meu gráfico de long-term análises. Ou melhor, vou colocar o de SM Studies aqui. Sim, sair. Então, considere aí a área de membro. Eu vi aqui, ó. Tem a voz duplicada no microfone. Voz de fundo mal se ouve. Já não tem. Era aquilo... É. Era aquilo que fechaste, então. É, estava feio, então. Viu, Ivo? Eu vi um negócio esquisito aí mesmo. Então, aqui, gente. Deixa eu abrir aqui o Bitcoin. E deixa eu pegar minha lista master aqui. porque a gente precisa fazer algumas comparações e entender o que vem pela frente. Bitcoin aqui. Lista, é... O gráfico em candles. Eu quero olhar aqui o diário. Eu quero ver aqui o que aconteceu quando o preço tocou essa resistência lá atrás. Aqui, ó. 11 de maio. A chegada foi em 5 de abril. E a perda disso aqui foi basicamente em 11 de maio. 5 de abril, 11 de maio. Vamos ver como é que estava o Bitcoin aqui. Cadê aqui? 5 de abril. E depois, 11 de maio. Cadê? Aqui, 11 de maio. Agora a gente pode dar um zoom. Puta que pariu, hein, gente? Será, hein? Será que junta aquilo que eu falei lá na... na live de sábado das meme coins com um treco que nem esse aqui? Aqui foi o ponto em que o market cap do SDT chegou naquele platô. E aqui foi o ponto em que ele perdeu esse platô. E a gente olha isso aqui agora. Ai, que medo, hein? Se bem que ele não chegou ainda, né? Aí fica a pergunta. Porque lá naquele vídeo, né? Nessa live de sábado, eu coloco uma grande contradição que eu estou vivendo. é o seguinte, todas as minhas análises veem o Bitcoin romper os 31, chegar a 32 e quem sabe ir até os 37, né? E aí, naquele vídeo, eu coloquei alguns pontos que, de repente, a gente já pode ter feito o topo em 31. Inclusive, é uma coisa que o Ivo colocou aí, tá certo? E quando eu vejo isso aqui, principalmente essa vela aqui e isso aqui chegando no platô, pensando, hein, gente? Será, hein? E aí, pessoal, é um momento de mercado muito recheado de informação contraditória. Mas no final desse vídeo, eu vou dizer o que você faz, tá? Se a gente pegar aqui os Funding Rates, em teoria, Funding Rate do Bitcoin é bullish, né? Porque Binance aqui, ele está negativo, ou seja, muita gente apostando na queda, mas a gente sabe que o Funding Rate neutro do Bitcoin é 0.01, né? Então, ele está extremamente bullish aqui na Binance, se a gente olhar apenas e unicamente o Funding Rate, sem olhar mais nada, né? E se subir, a turma da CoinEx vai acertar. Vamos dar uma olhada assim. Só de bater o olho na matriz, você está vendo que tem muito mais verde do que vermelho, ou seja, tem muito mais Funding negativo do que Funding positivo. Funding negativo, o mercado tende a ir contra e liquidar toda essa galera que está shortando. Augusto, pelo amor de Deus, eu não entendo o que é esse negócio de Funding. Cara, vai lá no canal do Nubsharks, pega lá a playlist de sentimento de mercado no YouTube, tá ok? E lá você vai ver uma playlist só de sentimento de mercado e o último vídeo em especial, que foi uma live, gente, pode esclarecer demais. A futebol está aqui extremamente positivo. Quase todo mundo neutro. Vamos ver quem está negativo lá embaixo. Tem algumas... Cote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ixi, perdi a conta. Qual que está aqui? Bel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em Bel. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 em AR. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 21 ativos com Funding negativo inferior a menos 0,01%. Aí, vamos lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 na RIF. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 ativos com Funding negativo, incluindo o Bitcoin. Aquele fundão, né? Aquele fundão lá de dezembro, janeiro, quando o Bitcoin disparou, a gente tinha mais de 50% dos ativos com Funding negativo e Bitcoin na casa de menos 0,01%. Então, esse cenário de Funding, ele não está dizendo que, eventualmente, a gente vai ver uma disparada monstruosa de preço. não está com cara de que, no short term, quer dizer, nas próximas horas, o treco caia muito mais. Não está com cara de que vai desabar muito mais. Mas, também, né, tem que ver como é que esse trem aqui vai evoluir. Porque, muitas vezes acontece, eu já falei sobre isso, o Bitcoin, ele cai. No que ele cai, gente, a turma continua acreditando que ele vai cair pra caramba, abre uma série de shorts e ele pega, faz a reviravolta e dá um pump. Agora, se ele continuar caindo e a galera falar assim, não, agora reverte, agora eu vou comprar, não, agora é long, não, eu vi um pivô no 1 minuto, não, eu vi um pivô no 5 minutos, né? Aí, vendedor de sardinha, vendedor de curso aí de sardinha, começa a mandar sinal de long. Brother, aí a pancada é grande, hein? A pancada é grande. Falando em vendedor de curso sardinha, pessoal, tem aqui na descrição do vídeo, né, Estratégias e Cursos no B-Shark, eu dei uma reformulada nessa página, soltei aqui o curso de Price Action, viram outros, tá? Viram outros. E nunca virá um curso contendo informações que não estão no canal. Quando você compra um curso no B-Shark, você não está comprando conhecimento, mas você está comprando um processo de aprendizado, você não conseguiu desenvolver esse aprendizado com o conteúdo do jeito que ele está no canal, e você quer um processo guiado, né? Então, vem aí o curso de indicadores básicos de preço, curso de volume, curso de smart money, um de cada vez, tá ok? Mas eu comecei pelo Price Action, porque eu digo o seguinte, quem não sabe Price Action não deveria nem abrir nenhuma ordem no mercado, né? Esse aqui é o básico. Depois tem as estratégias, eu reformulei aqui o site todo, o link está aí para você dar uma olhada, tá? Bom, mas voltando aqui, quero dar uma olhada no seguinte, vamos dar uma olhada aqui só nos 15 minutos para ver como é que esse treco está. Porra, está feio para caramba, né? Está feio demais, né, gente? Está perdendo tudo e mais um pouco. Onde é que a gente pode parar aqui, hein? Só que eu não quero ver isso aqui, eu quero ver, eu desenhei isso aqui, ó. Finance All, onde eu tenho rabiscando aí Bitcoin em... Nossa, e vem, hein? E vem, e está vindo gostosinho, hein, gente? Próximo ponto de parada, talvez seria aqui... Ih, perdeu a VWAP de fundo, gente. Talvez eu ia buscar outra VWAP de fundo aqui nos 27. Puta que pariu. Eu estou feliz porque eu não comprei, né? Eu já avisei todo mundo aqui que eu não comprei. E, ó, tem espaço para cair até a última esperança aqui nos 26. Deixa eu ver como é que está. Essa análise aqui é a minha análise de trabalho do dia a dia. Esses dois pontos amarelos aí foi quando o Michael Saylor, ele comprou Bitcoin, tá? Então, ele já está no prejuízo em cima dessa compra aqui, ó. Falta ele ficar no prejuízo em cima dessa. Mas olha aí o que está acontecendo, gente. Tá? As VWAPs todas de fundo. Até agora o Bitcoin não tinha perdido nenhuma VWAP no diário, né? E essas VWAPs aqui, elas estão nos fundinhos, ó. Aqui, pullback e voltou. Pullback e voltou. Pullback e voltou. E lá o fundão do fundão do fundão do fundão lá nos 15 mil dólares. Aqui, ó. É isso aí. 15 mil dólares lá em novembro de 2022. Né? A única vez que perdeu-se uma VWAP aqui foi para fazer uma correção de quanto. Vamos lembrar essa informação, ó. Tcharam. Fazer uma correção aqui um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. De meio 8 de FIBO, né? E a minha pergunta é, será que o trem está fazendo isso aqui agora? A gente já fez um milhão de análise de Bitcoin, né? Então, se você puder voltar lá no dia 21 de abril de 2022, você vai pegar a análise completa. Mas ele está vindo, pelo menos, aqui, se não segurar nessa VWAP do diário, ela vem aqui, pelo menos, em 27.100. Depois, a gente tem aqui, order block nos 26.800. Liquidez aqui na região dos 26.600 com o VWAP. E depois aqui, talvez, o que seria uma região linda de compra, né? Nos 25.900, dependendo de como o preço chega lá. A região de 0.5 de FIBO aqui tem order block nos 24.900, com 0.5 de FIBO até o 24.600, 24.900. Com o suporte da VWAP vindo em 26.400. Mas o meio é um 8 de FIBO que está aqui nos 23.300 com o suporte da VWAP de topo. Pelo amor de Deus, Augusto, eu não sei o que é VWAP, gente. Você está falando, Augusto, eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Eu vou te dar duas ferramentas para você ficar extremamente craque em VWAP, gente. A primeira coisa, nós fizemos uma live aí. Deixa eu lembrar quando foi. Deixa eu pegar aqui no canal. Essa live, ela aconteceu na Twitch no dia 3, tá? No dia 3 de maio. E subiu para a Twitch no dia 4 de maio só sobre VWAPs. E é isso que eu estou olhando aqui, gente. Talvez a gente esteja caminhando, de fato, para aquela tal daquela correção saudável. Saudável até R$25,900. Abaixo de R$25,900, a gente vai perdendo as probabilidades de romper o topo anterior. Tá ok? Olho forte, forte, forte no meio é um 8 de FIBO. Por quê, gente? Porque está vendo essa VWAP aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Essa VWAP aqui vem do pullback de maio. E, infelizmente, se o preço fecha aqui abaixo dos R$27,880, ele oficialmente perde a VWAP da All-Time High. Eu já falei várias vezes aqui que, para mim, o limiar entre a Bull Run e a Bear Run é a VWAP da All-Time High. A sorte, a puta sorte que o Bitcoin tem aqui é que ele tem como um escudeiro dessa VWAP a VWAP desse pullback aqui, ó. Tá vendo? Perdeu um e está querendo segurar na outra. Mas se... Olha só a coisa mais linda. Coisa linda, né? Olha só a precisão incrível. Belezinha? Não. Então, olha, ele já tentou romper no passado, não conseguiu. Está segurando aqui. A gente precisa torcer, gente, para esse preço pelo menos reverter, formar uma agulhada aqui e acreditar que isso aqui foi um caça-stop, um caça-stop de long agora aqui nessa nossa manhã de segunda-feira. E o preço vir e fechar acima dessa região aqui de 27,850, 27,900, quem sabe até 28, porque foi um mero caça-stop como aconteceu aqui anteriormente. Belezinha? Porque se perde essa VWAP, aí sim a gente já olha, já começa a olhar aqui para os 25,900, 24,600, até quem sabe aqui os 23,300. Tá ok? A droga toda é que se a gente olha no gráfico, por exemplo, de uma hora, ele já perdeu, né? Augusto, pelo amor de Deus, por que o gráfico não perdeu no diário e perdeu no 4 horas? Esse daqui, de repente, é uma baita sacada que você vai ter se você assistir lá a live a respeito de VWAP, né? E está vindo já aqui, está vindo no order block pequenininho que a gente já encontrou. Tá ok? Então, para mim, teria que voltar para cima dessa VWAP aqui urgentemente, né? E a VWAP lá da All Time High já ficou longe, ó. Aqui, numa hora, ela já ficou lá na região de 33,00, o que não é nada bom. Ok? Não é nada bom. Quem sabe o funding dá uma segurada aí, quem sabe o funding seja aí o nosso escudeiro que impeça o preço de cair um pouco mais nesse momento. Mas, só para lembrar vocês, é o seguinte, muitas vezes, a moeda cai, no que ela cai, o funding fica extremamente negativo, e aí ela dá aquela lateralizada. Em que que ela dá a lateralizada, ou o funding fica muito mais negativo, e aí a gente vê aqui o umbral, né? Ou o funding começa a ficar positivo. Ou seja, todo mundo fica aqui, não, achou o fundo, né? Agora vai reverter e tal, e isso aqui acaba se confirmando como uma grande bandeira de baixa e a pernada começa, né? Então, vamos ficar de olho no funding rate. Deixa eu dar uma olhada aqui nos 15 minutos, como é que está o Bitcoin aqui. Deixa eu voltar aqui. Para ver se tem alguma coisa que possa ajudar a gente a operar neste exato momento. Deixa eu ver aqui, ó. Verdade que está feio para caralho, né? Vixi! Então, operar neste tipo, neste momento agora, dá um medo do caramba, né? Porque das duas, uma ou você fecha o olho, abre o short e mete o stop na última bandeira aqui em 27,900, né? 27,800, ou 27,28 raso, né? Olhando aqui na VWAP, então ficaria um trade aqui, mais ou menos com essa cara, mas é trade da loucura, tá? É trade da loucura, trade da fé, né? Mas aí ficaria o stop de 1% ou para um alvo de 2%, não dá para operar 100 vezes, né? Até dá, você opera o quanto você quiser. Mas se você pegar 1% vezes 100 vezes, você perderia 100% da tua entrada. Mas é que de repente é um negócio que se você quer fazer um PixBet, né? Você quer apostar contra o mercado, uma alavancagem de 20 vezes, né? Uma alavancagem de 30 vezes aí, talvez, né? Porque vai que o negócio anda, né? E se ele andar, brother, ele é um scalp de 2% que pode virar um swing trade aqui, ó, de quantos por cento? No total. Pode virar um swing trade aí de 15%, né? Belezinha? Mas eu não abriria long nesse momento, já que ele perdeu essa VWAP numa hora e tem essa outra aqui para baixo para segurar, né? É pegar a faca caindo. Acho que a outra possibilidade de tentar fazer alguma coisa aqui no Bitcoin, né? Ou de repente especular sobre mais uma descida aqui, é 2% só para baixo. Ah, mas o funding está negativo. Verdade, o funding está negativo. Por isso que eu vou te dizer o que eu vou fazer agora. Eu vou esperar uma figura como essa. Eu vou esperar uma figura como essa nos 15 minutos e aí pular aqui para os 15, talvez até 1 minuto, né? Porque, ó, o negócio aqui ficou bem bonito, gente. Você teve aqui, é... Ó, quer ver? Você teve aqui um fundo. Você teve aqui um topo. E aí você opera no rompimento para cima ou para baixo, tá certo? À medida que o treco evoluiu, você viu que essa região se mostrou mais eficaz. Um toque, dois toques, você já puxa para cá. Aqui, ó, não tive nem dois toques aqui, nem dois toques aqui. Então, essa continua em cima. Isso é o parê não rompimento, né? Então, agora, eu quero ver pelo menos uma barra de reversão. Parece que é o que está sendo formado ali. E parece que a gente está maturando uma outra região como essa. Eu já tenho um fundo aqui, ó. Tá? Precisaria ter um topo. Ainda não tem um topo aqui. Ainda não tem um topo. Então, precisaria ver assim, ó. Se você olhar aqui, gente, você enxerga um topo duplo aqui ou não? Pá, pá, né? Então, precisaria ver essa figura evoluir para algo parecido, né? Se bem que esse paviozão aqui, gente, não sei não se aqui é o fundão mesmo, ou então dá para puxar esse fundo para esse corpo real aqui, não sei. Como vai no máximo, um minuto eu não tenho menos, não dá para olhar melhor. Mas precisaria esperar, né? Ela formar uma reversão aqui para eu especular um topo e depois ver se eu vou para cima ou se eu vou para baixo, tá ok? Bom, com esses dados aí, a matriz de fund está muito negativa nas últimas duas vezes que isso aconteceu. Só no dia seguinte, passado dois dias, é que começou a subir. Boa, né? Mas continua em estudo. Pode ser diferente dessa vez. Bota na caixinha aí, vão. Entendeu? É o que eu vou fazer aqui, tá? Você vê, olha, o preço já está querendo reverter. Então, aqui a gente consegue observar rapidinho um suporte nessa região de pavio de baleia. Quem vê o traçar suporte e resistência sabe que eu gosto dessas regiões de pivô, né? Com pavio de baleia. Quem fizer aí o curso de Price Action no B-Sharks também vai sacar o meu prazer em operar esse tipo de figura. Tem que esperar isso aqui evoluir um pouquinho, tá? Está querendo fazer topo aqui, bem nesse pavio. Bem nesse pivô, né? Belezinha? Pessoal, vou encerrar por hoje. Tá ok? Aguardo vocês amanhã às 5 horas da manhã. Muito curioso para ver como é que isso aqui vai evoluir. Mas volto a dizer a vocês. Olhem o vídeo que ficou aí na Twitch sobre o nosso colega Pepe e surpreenda-se com o que foi dito, tá? O movimento da Pepe não foi como a gente imaginou, tá certo? Mas quer ver, ó? Sábado foi dia 6. 6, ó. Sábado foi dia 6 e foi umas 11 horas da manhã. Então nós fizemos análise aqui, nesse momento. E se você olhou esse vídeo, se você olhou esse vídeo, eu tenho certeza que você reservou um tempo do seu final de semana para faturar no mínimo 20% na Pepe. alavancado 20 vezes aí, né? Teria dado aí um bom dinheirinho. Teria dado 200% da sua entrada. Forte abraço para vocês. Excelentes trades aí. E vamos que vamos, hein, gente? Vamos que vamos. E aí O que é isso?